Hoje é dia do riso, gente, né? Muito bom, né? A gente escutar uma gargalhada gostosa, a gente receber um sorriso amigável de uma pessoa querida, né? A gente sorrir com o coração, rir de si mesmo, é um remédio pra alma que eles dizem, né? E Deus te quer sorrindo, né? É como se diz aquela música, né, gente? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu dou risada às vezes dos problemas meus, né? Às vezes eu sou um pouco meio rabugenta, confesso, mas eu gosto de estar, assim, alegrando os outros e também tentando me alegrar como eu posso, mesmo depois de tudo que eu passei. Minha mãe falava pra mim, eu adoro ver a Natinha feliz, a Natinha sorridente, né? Minha mãe era uma pessoa muito feliz, eu aprendi com ela também, né, gente? Às vezes eu não sorri muito nas fotos, porque, sei lá, eu não me acho muito bem, assim, né? Em vídeo eu sou melhor, assim, sorrindo, né? Mas feliz dia do riso, então, né, gente? Que a gente possa rir muito, né? Dos problemas, né? Ser feliz, que é o mais importante da vida. É isso.